Música Agora nós vamos voltar para fazer um trabalho em um carro que vai lhe dar o seu treinamento. Aqui no Capurra, nós temos vários tipos de amassado que você já aprendeu a trabalhar. Tipo granizo, tipo granizo, tipo granizo, granizo. Uma amassadinha bem leve, um vinho. Vamos ver o que tem lá embaixo. Lá embaixo a gente tem uma proteção, certo? Você já conhece que você é funilheiro. Pega a canilha com alicate de lixo. O alicate é madeira. A gente acha que cura sempre o canto. Às vezes é no lugar, às vezes é no outro. Desde que ela não escorra, a gente quer fazer o trabalho. Caso tenha alguma dificuldade para você trabalhar com esse tipo de movimento, Você já tem um outro recurso, que é o de puxar e travar. Você travou normalmente no Capurra, a gente não usa. Basicamente é um apoio de madeira mesmo. Só que tem também a parte de montagem e desmontagem. No seu caso, você já conhece. A gente acaba tendo vários empuxos. Tem punha de plástico, tem punha metálica. Eu acho esse alicate aqui extremamente eficiente. Por que ele não quebra a bucha? Porque ele puxa pelo centro. Então, para a gente que trabalha na alta produtividade, Eu acabo ganhando muito tempo e tenho menos desperdício dessa peça. O que acontece? O trabalho do madeira não é só fazendo bom trabalho na peça. A tua montagem e desmontagem também faz parte do trabalho. Não adianta eu fazer o melhor trabalho aqui e danificar ou quebrar Ou entregar o calco para o cliente faltando essas peças. Então, quanto menos quebra eu tiver, menos eu vou gastar. Porque se eu quebrar, eu vou ter que repor. Sempre colocando em algum local onde você não perca. Cheio. É um pouquinho de jeito, fazendo ele encaixar no meio. Então, agora você vai começar a trabalhar. O erivel que é um. Um cliente profissional, que você já conhece. Sou eu, o Eugelton e mais quatro profissionais. Ele vai estar te acompanhando com esse trabalho. Qualquer dúvida, para, para, para. Porque no caso do cliente, talvez você não tenha uma oportunidade. A gente abre sempre a porta para que você faça o seguinte. Qualquer dúvida que você estiver lá com o teu cliente, Entre em contato com a gente. Ou eu, ou um dos nossos funcionários, vai te dar uma chuponte. Beleza? Certo. Manda a barra. Faz o arraste para você ir ver ela legal. Sempre começando pelo começo do mundo. Para se tornar mais fácil. O último, eu acho que é um. Não, não é. O último. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Obrigado por assistir mais uma dica de ouro DR Golden. Não esqueça de clicar no joinha do vídeo. Inscreva-se no nosso canal. E fique atento aguardando as próximas dicas de ouro DR Golden.